A biografia do apóstolo São Paulo aponta ele como a segunda influência acerca da fé cristã depois da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. Os seus anos de ministério levou a inúmeras cidades da Ásia Menor e também da Europa e durante este tempo Paulo vai escrever cerca de 13 cartas inseridas no Novo Testamento dentre essas 13 cartas nós vamos encontrar aqui as cartas escritas a Timóteo que por sua vez consiste aqui duas cartas diferentes mas que carregam o mesmo propósito a influência de Paulo na vinda de Timóteo é a influência de um pai na fé e quem já ganhou alguém para Jesus já pôde sentir o peso deste sentimento de cuidar, de corroborar para que esta pessoa permaneça na fé é por isso querido pastor Eliel que os filhos na fé são cuidados pelo seu pai no que diz respeito a espiritualidade há um ditado que diz filhos de pé porque existem mães de joelho no mundo espiritual também não é diferente existem filhos espirituais de pé porque pais espirituais estão de joelho Paulo tinha esta influência na vida de Timóteo e por muitas vezes você vai ver o texto que é intitulado como a carta a Timóteo Paulo admoestando acerca do caminho que ele deve seguir o texto oralido mais uma vez nos mostra a preocupação de Paulo nesta feita o versículo de número 14 o apóstolo chama a atenção de Timóteo e diz para ele preste bastante atenção o que você vai guardar no seu depósito deixa eu já lhe dar um conselho se você tem alguma coisa para guardar guarda o Espírito Santo aqui Paulo está dando início a um conselho e este conselho que ele vai dar ele dá de suma importância porque o que ele apresenta para Timóteo não é algo que aconteceu na vida de outra pessoa muito pelo contrário ele está falando de uma experiência vivida e que experiência é esta? olha para mim os mais entendidos vão dizer que o apóstolo São Paulo estava em sua segunda prisão domiciliar em Roma olha para mim aqui eu já vou correr para a gente terminar e estando em sua segunda prisão domiciliar em Roma o apóstolo São Paulo tem a expectativa a expectativa de alguns ou em alguns para que fossem lhe visitar em cadeias só que a Bíblia vai mostrar aqui o texto que lemos que dentre essas pessoas a qual Paulo tem a expectativa que o visite entre eles estão Fígelo e Hermógenes esse Fígelo e Hermógenes aqui não diferente de Timóteo é alguém que se encantou com a palavra ministrada por intermédio do ministério do apóstolo São Paulo e decidiram também se render a Cristo o que me chama a atenção é que ao longo do ministério do apóstolo São Paulo não só Fígelo não só Hermógenes mas muitos outros também se converteram por intermédio da sua pregação a pergunta é por que neste momento de aconselhamento de uma experiência vivida Paulo vai citar o nome de Fígelo e Hermógenes olha aqui para mim no mínimo esses dois aqui eram do conceito de Paulo como achegados como amigos próximos eram aqueles que Paulo contava estar ao seu lado não só nos momentos de alegria mas eram aqueles que o apóstolo Paulo esperava estar ao seu lado também nos momentos de dores só que quando a dor acontece ela vem para revelar quem é e quem não é olha aqui para mim não reclama desta dor muito pelo contrário se eu fosse você eu abriria a minha boca para poder adorar porque são nesses momentos dolorosos que Deus está selecionando quem vai ficar lá ao seu lado olha aqui para mim a Bíblia vai dizer que a expectativa de Paulo é Hermógenes vai vir Fígelo vai chegar mas o tempo passa pastor Fábio e Hermógenes não chega o tempo passa lá e Fígelo não vem quem era para estar do lado pastora Jaciara está distante quem era para abraçar soltou e o apóstolo Paulo está ditando isso para Timóteo olha aqui para mim para você entender a visão do apóstolo São Paulo em ensinar a Timóteo pelo menos neste momento é mostrar para ele que nem toda vez aquele que parece estar vai estar nem toda vez aquele que parece vestir a camisa vestiu olha aqui para mim só que Paulo aqui vai ensinar a ele o que ele aprende e o que é Paulo vai ensinar dizendo eu esperei Hermógenes e Fígelo mas sabe quem foi que Deus levantou Onesíforo diferente de Hermógenes e Fígelo olha para mim aqui Onesíforo é aquele que não estava diretamente no ministério do apóstolo diferente de Hermógenes e Fígelo Onesíforo era aquele que ajudava e dizia não precisa dizer meu nome diferente de Hermógenes e Fígelo Onesíforo era aquele que contribuía e dizia não eu não preciso aparecer sabe qual é a visão de Hermógenes e Fígelo é a visão de enxergar em alguém oportunidades e quem consegue olhar para você e enxergar oportunidades só vai estar do seu lado enquanto você tem para oferecer mas é aqui que está Deus está levantando Onesíforo e a visão de Onesíforo pastor é diferente da de Fígelo e é morte diz por que olha aqui para mim Onesíforo não consegue enxergar em Paulo oportunidades Onesíforo consegue enxergar em Paulo Deus eu não sei se você vai levantar a mão para receber ou adorar mas eu vim hoje aqui liberar Deus está afastando de você Fígelo e Hermógenes e está levantando Onesíforos pastor não entendi Deus está selecionando tirando quem enxerga em você a oportunidade e colocando quem consegue ver em você Deus vem comigo e eu já até vivo aqui olha pra mim olha o que Deus vai fazer eu entender você entender olha pra mim olha o texto diz que Paulo dá testemunho de Onesíforo dizendo ele saiu da Ásia 7.443 quilômetros pastor Eliel e foi até Roma procurar incansavelmente Paulo você sabe o que significa isso aqui olha pra mim isto significa dizer que vai Onesíforo na primeira cadeia Paulo está preso aqui não não está aqui não eu vou na outra Paulo está preso aqui não eu vou na outra o texto diz que ele procurou até sabe quem é o perfil da pessoa que Deus vai levantar pra estar do nosso lado são aqueles que não vai desistir de nós alguém ali recebeu levantou a mão pra adorar eu estou dizendo Deus não vai arrancar pra colocar pior não irmão Deus está arrancando o pior e está trazendo alguém melhor Deus vai levantar aqueles que não desistirão de você vem comigo quando ele procura o texto diz que ele acha e eu tento imaginar pastor de a senhora anesíforo olhando pra Paulo Paulo olhando pra anesíforo e Paulo dizendo quem era pra estar aqui não está mas quem não era pra estar vai entender Deus Deus não vai levantar quem você quer não Deus vai levantar quem atenda as suas necessidades e eu vou profetizar ei meu filho segura essa e não esquece nunca mais antes de Deus levantar anesíforo você precisa ser um não espere de ninguém aquilo que você nunca deu não espere de ninguém aquilo que você nunca fez eu estou esta noite te dizendo com todas as letras reino não são coisas reino são pessoas olhe pra quem está do seu lado e diga para de investir quem roupa de grife investe em pessoas para de investir na mídia na rede social investe em pessoas olha aqui pra mim glória Deus tem gente pastora da senhora que investe a ponto de passar por cima de tudo só pra ter seu nome lá em cima só pra ter teu nome em evidência só pra se tornar alguém só que Deus está dizendo ele pode até te desprezar pra ser mas eu estou levantando anesíforo 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 vamos correndo e já termino olha o que lindo Paulo vai dizer Timóteo são dessas pessoas que você precisa e qual é Paulo o perfil é eles não se envergonharão das suas cadeias sabe o que é se envergonhar de cadeia eu sei que tem pessoas que são presas injustamente cefadas só que a maioria delas é porque cometeu algum delito e geralmente os delitos cometidos são delitos vergonhosos quando se trata de caráter pessoal o detalhe interessante é que Paulo está dizendo ele não se envergonhou das minhas cadeias ô irmão olha pra mim aqui pastor elizabeth nobre se eu fosse abrir aqui pra contar das minhas cadeias amigos deixarão de ser amigos companheiros deixarão de ser companheiros admiradores deixarão de admirar ouvintes deixarão de ouvir só só que Deus está dizendo o backfield da pessoa que eu estou levantando não é aquele que se contar amanhã todo mundo está sabendo não oh meu Deus não é aquele que vai jogar na cara a mão que estender para não o backfield da pessoa que eu estou levantando ele vai ter uma visão diferente porque é a visão de onesíforo a visão de onesíforo é essa meu irmão quem enxerga em você Deus ele não olha para o seu estado atual quem enxerga em você Deus ele sabe que o Deus que te levantou lá atrás não deixará de te levantar só porque você caiu não o Deus de lá atrás é o mesmo de hoje será pega isso e eu termino Paulo está dizendo ele não se vergonha das minhas cadeias quem é esta pessoa pastor Eliel Helene Nobre quem é ele lembra quando você cantou que ele falou mal viu é desse que eu estou falando quem foi atrás de você sem se cansar se eu for dar oportunidade aqui levanta a mão que se dependesse de você aqui você não estava ô irmão muita gente levantaria só que tem um detalhe mesmo sem querer ele foi lá atrás de você e te trouxe e enquanto muita gente se envergonha dessas cadeias Jesus está hoje aqui lhe dizendo eu não me envergonho delas só que tem um detalhe segura não existe uma cadeia que Jesus foi visitar alguém para deixar quem estava lá preso ele desce em cadeias desce quando Pedro estava preso quem foi que desceu lá quando pedreiro prenderam Daniel na cova dos leões quem foi que desceu lá quando jogaram Misael Ananias e as áreas na fornária presos quem foi que foi lá quando Paulo e Silas estavam presos com as mãos amarradas pés amarrados quem foi que desceu lá olha aqui para mim com gentileza o meu Deus manda te dizer eu já corro para terminar ele está tendo um fim nesses grilhões que te aprisionam ele está jogando por terra essas cadeias que te impede de viver a liberdade a pergunta é quantos aqui desejam ser livres eu vou perguntar de novo quantos aqui desejam ser livres deixa eu te dizer o que fez Deus descer lá na cadeia onde Paulo e Silas estavam olha o que Paulo falou para Silas está preso estou e Silas falou para Paulo está apertado os pés e as mãos também mas a boca como é que está está livre você está entendendo o diabo pode até abalar algumas estruturas mas a única coisa que ele não vai poder calar é a sua adoração ai eu quero lhe convidar esta noite levante a mão direita para o céu levante a mão esquerda também fecha os teus olhos agora lembra o que foi que o diabo fez para você não está aqui não podemos pegar no pescoço dele não mas podemos abrir a boca para fazer barulho que ele não gosta quem vem comigo no glória abra a boca e faz barulho adore 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 enquanto você adora cadeias estão sendo quebradas adore tem alguém adorando lá atrás alguém já ficou de pele irmão aquece essa voz e enche esse lugar dela aquece aquece Está me dando vontade de marchar aqui Está me dando vontade de entrar nessa marcha Quem é que vem comigo? Dá o pulo nessa cadeira para adorar Rebore 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 Pastor Eliel Olha o que Paulo vai dizer Para Timóteo Deus conceda Misericórdia A caça de Onesífon Deixa eu lhe fazer uma pergunta Quem saiu da Ásia Para visitar Paulo em Roma Não foram os filhos de Onesífono Foi ele Não foi a mulher de Onesífono Foi ele Só que o que Paulo faz Ou melhor dizendo O que Onesífono faz por Paulo Leva Paulo a estender a mão e liberar E Paulo libera a bênção Não é só para Onesífono É para toda a caça de Onesífono Levante a mão para o céu Se tem alguém entendendo o que eu prego Essa mão que você levantou Por gentileza Não toque não Mas estenda para alguém Posso pedir para ele cantar o hino aqui? Pastor posso? Oh meu Deus Vem cá Elen Estenda a mão para alguém Ele me rai Ele me cantará Enquanto Onesífono Está fazendo por Paulo A sua família está sendo abençoada Eu vou profetizar Que enquanto você liberar Para alguém Deus vai estar liberando Para toda a sua casa Não, só alguém ali recebeu Eu vou liberar de novo Enquanto você abençoa alguém A bênção de Deus Vai alcançar a tua casa Levante a mão sobre ele Levante a mão sobre ela Eu vou contar de um a três No três Você libera algo para ela Você libera algo para ela Eu conto um em nome do Pai Aonde tiver uma mão levantada Deus É um Onesífono Que o Senhor levanta aqui esta noite Eu conto dois em nome do Filho Na medida que ele liberar Para alguém A bênção vai visitar A casa dele agora Eu conto três em nome do Espírito Estende a mão E deixa Deus te usar Tchau 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 Obrigado.